Vamos então dar início a mais um tutorial de Special Manager. Tínhamos visto nos últimos tutoriais que há várias formas de localizar dados nas bases de dados inerentes aqui ao Special Manager. Recordo que fizemos a pesquisa através de uma localização ou através de uma morada e importamos os elementos para a minha base de dados, para o meu projeto, quero dizer. Fizemos através também do Direct Geocoding e hoje vamos então ver como se faz através do Geocoding, mas desta vez de uma forma chamada Reverse. Para isso eu tenho aqui dados recolhidos numa cidade bem conhecida, aqui na Europa, Paris. Esses dados estão no Google através de um formato KPML. São pontos de estabelecimentos de restauração, cafés, etc. E vou precisar de pegar nestes pontos então e inseri-los no Special Manager. Como tal, o Special Manager importa vários formatos e um deles é o KPML. Vou importar para este desenho corrente, isto é para o projeto que eu iniciei aqui. Aqui, simplesmente, não temos que fazer nada a não ser continuar e finalmente fazer finish. Faço a dita importação de 64 elementos. Ora cá está. Estes elementos, aqui só o sistema de geofrenciação que não vou dar significado, estes pontos estarão aqui visíveis, mas com uma cor imperceptível. Como tal, vou só alterar aqui uma cor para uma cor mais clara, para serem então perceptíveis aqui no projeto. Isto é, na importação que eu fiz, estes pontos já referenciados. Vou só também salientar os tipos de pontos, através da variável do sistema PointStyle. Vou introduzir, por exemplo, este com coordenadas absolutas e cá está. Tenho então aqui os elementos que mostrei há pouco no Google, mas estes pontos não têm dados, isto é, são simplesmente pontos relativos à importação da localização. A geolocalização, neste caso, é que vai fazer então a associação dos dados que estão inerentes a três bases de dados muito importantes, quer da Microsoft, a Bing, quer da Google, ou através do OpenStreetMap. Vou aqui então à geolocalização e vou fazer o Reverse Geocoding. Vou então selecionar todos os objetos, são 64, podem observar. E dentro das bases de dados que eu tenho da Bing, Google, ou OpenStreetMap, OSM, vou escolher o OSM. E vou então fazer o geocoding e aguardar a importação. Posso esta importação do Special Manager, podemos observar que temos então um conjunto de elementos desta cidade que foram importados do OpenStreetMap. Posso então exportar para uma base de dados, seja ela do tipo texto ou CSV, neste caso do Excel. vou fazer aqui, digamos, a exportação para um fecheiro, neste caso CSV, convém citar se é CSV, se é texto ou de formato, guardar, e no final vou ter então os elementos saídos, peço desculpa, os elementos saídos então para um a base de dados do tipo CSV, e que contém todos aqueles elementos que ele acabou de mostrar. Para que eles tenham efeito no meu projeto, terei que fazer o HeadData. E a partir daqui posso importar todos os elementos que estão aqui constantes nestes a base de dados, ou até retirar alguns elementos que acho que são insignificantes. Faço OK. O Special Manager demora um pouco porque a quantidade de dados é muito grande, são 64 registros de cada morada. Cá está. E, tendo em conta que já importou, posso abrir a minha janela de dados, e reparem que tenho então aqui um conjunto de elementos da minha base de dados. Posto isto, eu posso ainda associar uma série de elementos para conferir aquilo que foi importado. Como veem, temos desde a morada, que são um momento, por forma a encontrar aqui os elementos, inclusive tem até a questão da importação dos sites relativos a cada estabelecimento. O que eu queria dizer é que eu posso colocar aqui então um mapa de fundo, vou por exemplo pôr o da Google, apesar de não ser do OpenSync Map, podia pôr, mas vou pôr da Google, por forma a ter um misto de imagem aérea com as moradas. Se, por exemplo, eu escolher aqui, diretamente na minha tabela, um elemento que quero observar no meu projeto, ele assinala-me o local, neste caso, que eu escolhi, e inclusivamente tenho a morada, vou alargar um pouco aqui, vou levar Svesta-Pol, que no caso, estou a ver se encontro aqui a respectiva morada, vou escolher aqui outro, por exemplo, esta, esta A, o de Lombar, e que, muito facilmente, através desta base de dados, eu encontro todos os elementos que eu pretendo associar, digamos, à base de dados. São processos extremamente simples, e, como tal, se tiverem uma base de dados já referenciada, podem sempre fazer a inserção, por forma a obter todos os elementos que estão em bases de dados externas, que nos facilitam muito o nosso trabalho na obtenção desses mesmos dados. Sejam atentos aos próximos tutoriais, especialmente o que eu vou falar sobre, também, o geocoding, mas com a utilização de um centroide, isto é, a utilização de um loteamento, e a partir dos centroides, também associar dados.